Antes de colocar o bolso na calça, a gente tem que fazer o acabamento da boca do bolso. Então, eu peguei o bolso, coloquei em cima de um pedaço de tecido, risquei em toda a volta aqui da boca dele e acrescentei 3 centímetros em toda a volta. E agora, a gente recorta pra aplicar. Depois de cortado o acabamento, é só posicionar direito com direito em cima aqui do bolso, colocar uns alfinetes e passar uma costura bem na beirada aqui, com o pé de máquina. Eu já costurei o acabamento na beirada do bolso e agora eu vou pegar ele e jogar ele todo pra cá, mantendo a margem de costura do lado dele. E agora, eu vou costurar em cima desse acabamento, bem na beiradinha, pra prender essa margem de costura nele e o tecido não ficar voltando. Então, eu vou costurar aqui bem na beiradinha onde eu risquei aqui, ó. Pelo lado do acabamento. Depois de costurado, ele fica assim e agora eu jogo esse acabamento todo pro lado avesso e vou pegar a beiradinha dele e jogar lá dentro, dobrando, pra fazer o acabamento aqui. E aí, eu vou alfinetando, porque esse tecido meu, ele não vinca. Se o seu tecido vincar, é mais fácil. No meu caso aqui, eu vou colocar alfinetes e vou alinhavar. Eu alinhavei de branco pra você ver melhor e eu estou aqui pelo lado avesso. Então, o ideal é você costurar pelo lado direito, porque você vai aproveitar o alinhavo como guia e o ponto da máquina do lado da agulha é mais bonito. Então, você pode se guiar por essa linha e aí, no caso, você vai costurar pelo lado de dentro, né, pra não correr o risco de escapulir. Eu já costurei aqui embaixo e também passei uma costura na parte de cima, pra ficar dessa forma do lado direito. Se o seu tecido desfia, você tem que dar o acabamento nessa parte aqui do bolso antes de costurar. No meu caso, ele não desfia, então, eu só virei pra dentro e passei uma costura. E essa costura vai servir de decoração do outro lado. Então, agora eu vou posicionar o bolso na parte da frente da calça, colocar alguns alfinetes e costurar bem na beiradinha, conforme esse aqui. Então, aqui eu passei a costura bem na beiradinha. Aqui na beiradinha e essa costura que eu fiz anteriormente me serviu de decoração. Ela ficou como se fosse duas costuras pregadas na calça, mas só tem uma pregada aqui na beiradinha. A outra eu virei antes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.